Paulo Giraldele é doutor e mestre em filosofia pela USP. No YouTube ele toca o canal TV Filosofia, comentando principalmente fatos políticos. É autor do livro A Filosofia Explica Bolsonaro, que é esse livro aqui. E é sobre essa teoria e muito mais a nossa conversa hoje aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Paulo. Convite muito auspicioso no momento. Obrigado pelo convite. Como a gente comentava, tem muita notícia para ser comentada, né? Mas eu queria que você começasse explicando sobre essa teoria. Porque todo mundo está tentando entender Bolsonaro de fato. Como a gente chegou nesse momento? Como a filosofia explica isso? O livro é basicamente um capítulo dos principais personagens. Cada capítulo é um personagem do bolsonarismo atual. E era um livro que o objetivo era justamente sair do senso comum sobre o bolsonarismo. Não é? É uma tentativa de pegar algum viés teórico para conversar a respeito dos principais. Quando eu fiz o livro, eu não apostei em alguns que se tornaram os principais. Principalmente a Damares agora que está na jogada. Ela não mereceu um capítulo. O outro que não mereceu um capítulo, talvez por isso que esteja me processando, é o Weintraub. Está te processando? Está me processando porque eu chamei ele de sociopata. Mas ele é muito pior do que sociopata. Então esses dois não mereceram um capítulo. Mas os outros, o Moro e tudo mais, tem cada um um capítulo. E aí você vai fazendo o mosaico do bolsonarismo, ou pelo menos dos principais personagens que desenvolvem a república atual. Você chama Sérgio Moro de ministro vaidoso e ambicioso. Tem o guru terraplanista, que é o Lapo de Carvalho. Os filhos do capitão, você fala sobre o 010203, sobre o MBL, ministro Paulo Guedes, que está nas notícias hoje. O que você fala especificamente sobre o ministro Paulo Guedes? Era de se esperar uma frase como essa que ele disse ontem? Não, era de se esperar mais. Eu acho que ele está amenizando. O Paulo Guedes não é uma figura que as pessoas querem que ele seja. Ele não é o ministro neoliberal, racional, que estudou. Não, ele é o sujeito que foi assessor do Afife Domingos em 1989. Ele é aquele garoto bochechudo lá e de lá ele não saiu. Ele não leu mais nada, não estudou mais nada, lá ele ficou. Não tem nenhum neoliberal igual a ele. Ele é um ultraliberal. Ele quer o fim do Estado. Você percebe que as medidas dele não são para viabilizar o neoliberalismo. São para destruição do Estado e não tem nada para colocar no lugar. Então, o próprio Congresso acaba barrando as medidas dele. Porque elas são tão exageradas e tão fora de propósito que ele não vai conseguir fazer passar reforma administrativa nenhuma agora. Então, é que está recuando agora. Está recuando. Quer dizer, por mais que esse Congresso seja conservador, ele vai ocupar um protagonismo por conta do radicalismo do Paulo Guedes, que é absurdo. Você percebe que não é uma sociedade que ele está querendo construir. Ele está querendo construir uma organização que a gente não sabe o que é. Talvez alguma coisa do tipo um faroeste. Cada família tem uma arma e as milícias organizam tudo isso. E um pouco de pastor protestante aqui e ali para dar calento à população. Mas não tem uma sociedade organizada. A visão é da sociedade atomizada mesmo. Então, não vai passar isso no Congresso. Ele vai acabar. E, aos poucos, ele vai se revelando como sendo uma figura preconceituosa, como ele está se revelando. E, nesse sentido, ele vai de encontro com o que acredita Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro é uma figura que está cada vez mais ficando refém do próprio Paulo Guedes. Porque nenhuma elite brasileira dá apoio para o próprio Bolsonaro. Elas dão apoio para esse Paulo Guedes, que seria o projeto do Estado mínimo, do Estado neoliberal. Mas ele está se tornando uma figura que pisa na bola toda hora. O que vai inviabilizar o governo muito antes do tempo do que se imaginava. Sim. Mas Paulo Guedes ainda tem o aval e o apoio dessa elite econômica que quer essas mudanças neoliberais. É que parece que se instaurou uma situação quase como no Collor. Não tem outro, não é? Não apareceu outro na direita para fazer esse papel. Então, vai o que tem. Que foi o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Mas foi uma opção extremamente ruim da nossa direita. Tem aí esse menino que eles querem transformar no Luciano Huck. Sim. E não sei nem se tem coragem de ser candidato. Você acha que ele tem alguma força nessas eleições? Eu acho que ele não tem coragem pessoal de ser candidato. Porque a hora que ele começar a ver o que é a política e as bombas começarem a cair sobre a Angélica, aí ele para, sossega o facho. A política não é para garoto. Mas você acha que ele chega a concorrer em 2022 ou nem chega a isso? Eu acho que talvez nem chegue. A hora que a bateria da esquerda começar a encontrar onde é que ele tem os furos, né? E ele tem, né? Acaba a graça dele logo. Por que você chama Sérgio Moro de ministro vaidoso e ambicioso? O Sérgio Moro é mais ou menos aquilo que é uma espécie de Carlos Lacerda do interior. Um sujeito que gostaria de fazer com que a política se transformasse numa limpeza social de corrupção. A classe média entende isso. A classe média entende que a política não é uma atividade de conflito de classes. Ela entende a política como sendo você rouba e você não rouba. Então tem as pessoas que roubam e tem as pessoas que não roubam. Fazer política é eleger pessoas que não roubam. Como todas as vezes não se elege a direita que ela quer, se elege a esquerda, então essas pessoas são decretadas como roubando. E aí tem que vir alguém que faz essa limpeza, que era o pensamento do Carlos Lacerda, né? Exatamente. A classe média tirar os corruptos da jogada. O Moro fez isso, né? Ele saiu como protagonista de uma forma de fazer política que não é política. Você vem por fora das eleições para limpar os corruptos. O Collor pretendia fazer isso limpando os corruptos e os marajás, pela política. Ele faz por fora da política. Ele instrumentalizou o judiciário para interferir na política e com isso ele criou um sistema complicado, que é o judiciário não ter mais uma isenção da política como ele tinha, né? E desacreditou o judiciário por conta disso. Agora, dizem as más línguas e as boas também que isso tudo é fruto da mulher dele, né? Que quer vir para a elite paulista. Ela é da elite paranaense, ela quer vir para a elite paulista, então fica na orelha dele para ele participar do governo. E assim ele foi chegando próximo do Bolsonaro. A gente falou sobre o Luciano Huck, você acha que o Moro é um candidato em 2022? Eu acho que, veja, você tem aí um... O candidato mesmo com capacidade política é o Dória. O Moro e o Luciano Huck são pessoas que não têm o enfrentamento político. O Luciano Huck, a hora que ele vê o que é a política, ele recua. E o Moro não tem base política. Ele pensa que ele tem, mas ele não tem. Gente de direita gritando o nome dele aqui na Avenida Paulista não é base política para ninguém. Quem tem base política é o Dória. Tem diretórios políticos trabalhando, então tem uma máquina política do PSDB. Isso é um candidato, né? Sim. Voltando ao Bolsonaro, quando da eleição, em 2018, muitos interpretaram aquele momento como o medo aflorando nas pessoas e levando a votar num candidato que investia numa política de segurança pública, a política dele. O mesmo medo que pode ter levado nos Estados Unidos é a eleição de Trump, lá por conta de um desemprego. A filosofia explica dessa forma também que foi o medo gerado naquele momento que levou à eleição dessas pessoas? Ali nos Estados Unidos você tem, claro, não precisa nem de filosofia, né? Claramente você tem um setor do operariado que ficou de fora da jogada. O Obama privilegiou a indústria de ponta, deixou de lado a indústria velha, até porque a indústria velha polui. Essa indústria velha tem um operariado que é um operariado branco e tende ao conservadorismo. E foi aí que o Trump obteve a maioria dos votos. Ele tem contemplado esse eleitorado. E a ideia maluca dele era algum conflito internacional para alimentar o nacionalismo, o patriotismo desse tipo de gente. Não deu certo. Então esse é o quadro americano que vai caminhar por aí. O quadro brasileiro é um outro quadro, que é o quadro do antipetismo. Você tem uma força, o antipetismo era uma força de eleição, ainda é, o PT tem uma cara de partido corrupto na população. Se é ou não, isso não é uma questão, é uma questão que tem uma cara. Para limpar essa cara, aí é que é o problema. Você acredita que esse antipetismo foi construído por setores, seja da imprensa, seja por setores da elite econômica? Como que se deu esse antipetismo? Esse antipetismo se deu pela corrupção do PT. O PT é um partido que, durante muito tempo, quase 30 anos, tinha duas plataformas, uma plataforma econômica e uma plataforma moral. A plataforma moral eclipsou a plataforma econômica. Alguns discursos do PT eram muito udenistas, a gente dizia. Assim, PT quando entrar vai ser uma coisa assim, quase que Jesus na Terra, não vai roubar nunca. Então quando você tem um discurso assim, uma fissura fica desse tamanho. E foi o que aconteceu. Quando um aqui e outro ali tem problemas num partido que tem um discurso muito moral, o aproveitamento disso... Quer dizer, quem vai chamar o PMDB de corrupto? O PMDB nasceu corrupto. Quem vai chamar o PMDB? Quem vai nascer o PSDB de corrupto? O partido que não era corrupto não podia ser chamado nunca de corrupto. E a hora que a imprensa conseguiu encontrar essa brecha, e a elite conseguiu encontrar essa brecha, ela ampliou isso num grau que ocupou praticamente dois anos de novela da imprensa. Virou uma novela. Você vê que é difícil a imprensa reativar essa novela. O Bolsonaro poderia criar uma novela, porque todo dia ele faz uma coisa errada. Mas não há o interesse dos meios de comunicação de criar de novo essa novela. Criou-se a novela do PT. O PT fazer essa limpeza interna e mostrar uma outra cara é a grande dificuldade. Paulo, outra notícia do dia é essa possível substituição de Onyx Lorenzoni por um militar. Eu vi que nas suas redes você postou um vídeo falando um pouco sobre isso, que você não acredita que há riscos na colocação de um militar ali numa das principais pastas do governo. Não, não. A nossa esquerda, ela tem uma imagem, quando fala a palavra militar, dá a impressão de que, mas militar no Brasil não tem absolutamente nada a ver com os militares de 64. Eles são o quê? Eles são gente que não tem mais absolutamente nenhum ideal. Nem o ideal da ideologia da segurança nacional, nem o nacional desenvolvimentismo de direita. Eles são simplesmente pessoas que sobraram. Sobraram. Eles estão há 40 anos de democracia, eles não têm mais nada a defender. Eles não participam de mais nada. Eles participaram aí do Haiti, graças ao Lula, não participaram de mais nada. Então, cabeça vazia, oficina do diabo. Eles ficam aí soltos, não tem o que fazer, e ficam ocupando cargos que seriam dos civis. Único e exclusivamente para pegar o seu salário, ou seu segundo salário. Eles não têm mais nada. Alguns deles são completamente imbecis, acredito no Olavo de Carvalho. Não são coesos mais no que pensam, não se reúnem mais. Então, não há perigo desse medo de haver um autoritarismo do governo. Eles não têm mais essa articulação, não se articulam mais. Outra coisa é que os militares têm munição para uma hora de guerra só. Se hoje toda a população se revoltar contra eles, eles não conseguem atirar nem no pé. Segundo, que eles estão completamente fora de órbita, porque eles fizeram uma coisa que não cabe na corporação, que é eleger um sujeito que foi expulso da corporação como chefe deles. Então, isso tem uma divisão interna enorme nas Forças Armadas, porque algumas pessoas acham isso normal, os cadetes gostam do Bolsonaro, mas os oficiais nem tanto. E fica essa coisa, né? Somos uma instituição que tem como, assim, o fio condutor e a disciplina. E nós somos chefiados por um cara que, por indisciplina, agora nos governa. E foi expulso por nós. Quer dizer, é uma deterioração total dessa instituição. Então, eu não acredito que você tenha problemas com democracia. Você tem problemas com república. As instituições republicanas estão sendo deterioradas uma a uma. A democracia vai funcionando. O Congresso vai funcionando. Nós estamos falando aqui. Eu xingo todo dia esse governo. O máximo que eles fazem é processar. A democracia funciona. Agora, as instituições republicanas, uma a uma, estão sendo... De que forma? O exército, uma instituição republicana. Está corroído. O judiciário, corroído. O ministro da Justiça é o Moro. Está corroído. Os ritos todos das instituições estão corroídos. O Bolsonaro, ele é o tipo do cara que tira fotografia de chinelo. Você vê que o Ministério da Educação, corroído. Quer dizer, no fundo, no fundo, é aquela estrutura da república, da coisa pública. A estrutura do cuidado com a coisa pública está se deteriorando. Aí, por falta de dinheiro, vai se deteriorando os prédios da coisa pública. Então, você tem a arquitetura, a arquitetura da coisa pública também se deteriorando. E aí, você vai... A democracia se assenta na república. Porque ela é um governo do povo. A república é outra coisa. É o governo das coisas públicas. Então, você não tendo as coisas públicas, a democracia não precisa... Ela vai se corroendo por conta da corrosão da república. E é isso que a gente está assistindo. O Bolsonaro nunca vai fazer uma afronta à democracia. Uma afronta do tipo... Querer censurar as coisas. Mas, né? O bolsonarista quer censurar ali, a imprensa cai em cima, a revolta. Ele fala uma frase um pouco mais autoritária, a imprensa cai em cima, ele pede desculpas, depois ele volta, né? Então, a democracia vai ser empurrada, sim. Agora, quando a gente acordar para outro governo, as instituições republicanas vão estar todas elas esgarçadas. E quais os riscos disso? Os riscos é você simplesmente não ter uma anomia social. Você dá uma ordem aqui e não é cumprida mais. E é isso que vai acontecer. No passado, Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, mesmo Paulo Guedes, foi crítica, os dois foram criticados por falar sobre na volta de um AI-5. Você acha que é da boca para fora? Não, isso é da boca para fora. Não tem apoio em lugar nenhum para fazer isso. Quer dizer, a democracia não vai ser atingida por eles. Inclusive porque eles participam um pouco da democracia. O Bolsonaro se elegeu por conta de poder participar da democracia. Ele gosta do embate político. Bolsonaro adora o embate político. Por ele, não tinha nada a não ser bate-boca. Ele gosta disso daí. A missão dele é tirar as esquerdas do poder. É como se fosse uma missão divina dele, que ele se encarna. Economia, sociedade, tudo é secundário em relação a tirar as esquerdas do poder. Esse é o eixo dele. O grande inimigo. O grande inimigo é a grande tarefa dele. Sim. A tarefa pessoal dele. Por conta disso, dessa eleição de um inimigo sendo a esquerda, a gente pode falar num governo fascista? Não, 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 não. Não há absolutamente nada. Um governo fascista tem programa, tem autoridade e funciona. O sujeito dá uma ordem e o cara lá cumpre. Aqui não. Ele não dá nenhuma ordem. Ele fala uma frase maluca. Aí um fascistinha lá na ponta, um miliciano, executa por ele próprio. É um franchise do fascismo. Quem fizer o primeiro ato fascista, fica meu amigo. É um franchise. Eu estou vendendo... Lembra quando a Al-Qaeda vendeu o terrorismo? Você fazia um ato terrorista e depois você reivindicava pertencer à Al-Qaeda. Aí a Al-Qaeda avaliava. Foi bom o ato? Matou quantos? Matou cento e pouco. Não. Não vai receber o franchise ainda. Pode ficar aí. Você não se educou para ser terrorista. Ele faz isso. Pega um miliciano. Vamos ver o que esse miliciano faz. Ah, ele fez... Então ele é bolsonarista. Chama. Mas não tem uma articulação de cima para baixo, como no fascismo, uma milícia organizada. A milícia já está organizada independente do Bolsonaro. Ela não precisa dele. Ele só alimenta isso pela ideologia. Então é um modo do morro do Rio de Janeiro governar que vai imperar no Brasil. Você tem uma igreja lavando dinheiro, as milícias e cada família armada para se virar. Essa é a organização social que está pintando no Brasil. Sem república... Esse é o projeto político, inclusive. Esse é o projeto político, inclusive dele. Ele gosta disso. Quando ele fala, você percebe que ele gosta de uma sociedade onde você esteja aqui, família, armada. Se você pular um muro, você pode atirar. Esse tipo de coisa, meio faroeste, meio que de alguém que nunca leu nenhum manual de sociologia. Não sabe como funciona uma sociedade. Sim. Falando em miliciano, como você viu a morte de Adriano da Nóbrega, o SPM? Não, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que isso é queima de arquivo. E todos os colegas meus que estudam essas questões, inclusive um colega lá da UFRJ, onde eu trabalhei, fui aposentado por lá, mostra todos os passos de como queimar um arquivo. Um arquivo não é queimado porque o Bolsonaro liga para o cara e manda queimar. O arquivo é queimado porque precisa ser queimado, porque os próprios pares que estão próximos do cara já estão sendo atingidos. As pessoas pensam que tem uma organização, o Bolsonaro vai ligar para o outro, ele precisa achar que o Eduardo estava na Bahia. Não precisa ter essa ligação. Mas você acredita que essa ordem partiu de quem? Não precisa haver a ordem. Não precisa haver a ordem. Mas se houve execução por parte da polícia, a ordem partiu de algum lugar? A polícia executa tranquilamente um cara desse sem precisar de ordem. É isso que as pessoas precisam entender. O modo desoperante da polícia é um modo desoperante que já está autônomo. Quando ela vê uma pessoa que vai dedar e que vai chegar nela própria, que vai chegar inclusive nos colegas, eles mesmos executam. Não precisa de um grande chefe. Essas coisas criaram... No Brasil você tem aí uma série de organizações que executam ordens bolsonaristas, mesmo que o Bolsonaro não existisse. Funciona articuladamente. É uma prática que se instituiu. Sim. Paulo, você diz também que qualquer mudança positiva só vai ser possível a partir do pensamento, da reflexão, da capacidade de enxergar o mundo criticamente. Você acha que é por aí o caminho para a gente mudar a situação como está? A direita tem a prerrogativa de ser burra. Ela pode ser burra. Por quê? Porque ela conta com o senso comum. O senso comum é conservador. O senso comum é neoliberal. As pessoas acham que as coisas funcionam dentro de um regime neoliberal. A esquerda não pode contar com a burrice. Ela não tem essa prerrogativa. Ela precisa fazer a crítica do senso comum para convencer pessoas de que esse mundo que elas vivem, que elas acham que é bom, não é bom. Então você não tem outra saída se não estudar. Você é empurrado para os livros. E agora eu tenho você. Eu tenho uma boa 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 boa? Obrigado.